O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, é um projeto de integração social que envolve a participação voluntária de estudantes universitários na busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e amplia o bem-estar da população e busca aproximar esses estudantes da realidade do país, além de contribuir também para o desenvolvimento das comunidades assistidas. Ebertir Novaes é acadêmico de comunicação e fala das suas atribuições no projeto. Na verdade, a atuação da nossa equipe de comunicação não vai fazer essa troca direto com a comunidade, e sim com os rondonistas. Nós vamos acompanhar, fazer a cobertura, fazer as publicações nas redes sociais em tempos reais, em tempo real. Então, toda essa questão de comunicação, fazer o contato com a imprensa, então tudo isso é com os acadêmicos de comunicação social com habilitação em jornalismo. O projeto Rondon é realizado em estreita parceria de diversos ministérios e o imprecedível apoio das Forças Armadas, que proporcionam o suporte logístico e a segurança necessária às operações. Conta ainda com a colaboração dos governos estaduais, das prefeituras municipais, da União Nacional dos Estudantes e de organizações não governamentais, e também de organizações da sociedade civil, de interesse público e de organizações da sociedade civil. O vice-almirante representando o Ministério da Defesa falou sobre o projeto Rondon e a homenagem ao governador Jorge Teixeira. Não resta dúvida, uma pessoa que foi muito importante e que, ao momento que se escolhe o nome dele para ser, a partir de agora, todos os projetos que vêm aqui, como o Teixeirão, eu acho que isso é muito importante. É o reconhecimento de quem representa muito para o Estado e, consequentemente, homenageá-lo. Num projeto Rondon, que também teve origem aqui no Estado de Rondon, é um ícone que realmente nós não podemos deixar de homenagear. É, olha só, o governo, esse projeto Rondon é um programa interministerial. Ele é coordenado pelo Ministério da Defesa, mas ele tem a participação de outros ministérios que participam como orientadores e supervisores do nosso projeto. Então tem Ministério da Educação, Ministério dos Esportes, Integração, Meio Ambiente e ainda temos também dentro a Secretaria de Estado da Presidência da República. Então é um momento onde a gente avalia todas as possibilidades de atuação e a interação é a melhor possível. E é importante ressaltar que essa operação, como ela está sendo uma operação regional, houve uma interação muito grande com o governo estadual. Então, se essa operação está ocorrendo, é porque houve aqui, por parte do governo estadual, um interesse muito grande e um apoio muito grande para o desenvolvimento das atividades que nós estamos iniciando hoje e vamos mantê-la até o dia 3 de fevereiro. Segundo o vice-governador do Estado, Daniel Pereira, cerca de 160 estudantes e professores de oito universidades de Rondônia sairão da capital em direção aos municípios do Estado que apresentam baixo índice de desenvolvimento humano. Nós estamos construindo, é o segundo ano consecutivo que a gente tem, o projeto Rondônia aqui no Estado de Rondônia. O ano passado nós tivemos a edição de número 50. O projeto Rondônia nasceu em Rondônia em 67, o ano passado foi o de número 50 e durante a execução do projeto ano passado, nós tivemos a ideia de repetir o projeto esse ano. Agora, de uma forma diferente. O ano passado foram instituições de ensino superior de vários cantos do Brasil, acho que de nove estados da federação, se não me falha a memória, que vieram para cá. E esse ano é um projeto Rondônia sui generis. É o primeiro projeto Rondônia que ele é em homenagem a alguém, que é em homenagem ao Teixeirão. E é a primeira vez que é feito em um Estado onde somente instituições de ensino daquele Estado participam no projeto. Então são seis faculdades, instituições de ensino superior do Estado de Rondônia que estão participando do projeto, atendendo oito municípios. Então é uma inovação e nós esperamos que essa extensão universitária faça com que os nossos jovens rondonienses conheçam melhor o Estado de Rondônia e a nossa população dos oito municípios que vão ser contemplados com esse projeto possa também se beneficiar das iniciativas intelectuais e profissionais desses jovens que estão nos bancos de universidade agora, que serão os nossos futuros profissionais do amanhã.